olá pessoal tudo bem com vocês mais um disco papai e nós estamos no jogo de ajudar de ajudar então bora lá meu deus eu peguei você no colo então vamos lá eu não sei jogar esse tem que lançar vou lançar meu deus pode tirar papai porque tem tempo ai esse menino vem junto comigo com a gente o que eu faço agora alguém está apertando o azul ué eu tenho que ir pra onde calma papai eu vou apertar o botão pra você apetei onde ué ai morri ué ué você morre junto então me pega acho você vai meu deus vai aqui né se nesse negócio malher tem tempo tem mesmo vai nesse negócio verde vai ver e você me ajuda ah você me ajudou então bora lá tá ai ué imagina vai essa menina né aí você tem que me teletransportar vai sobe rápido é tem tempo e ela vai cair isso agora espera é você tá indo pra onde tô aqui na escada é como você tá indo sozinha na escada ai então eu te levar você ah é ah mas onde eu vou te soltar lá em cima lá naquele rosto no rosa lá joga lá aquele rosa é ah oxi meu deus aquele é muito difícil não é não vem cá tá então me pega deixa eu te lançar meu deus eu sou azul pronto ai agora eu vou pra lá você é azul e você é vermelho já estou entendendo o jogo não é papai aham eu sou azul e você é vermelho então vem cá calma ai é ah que legal é não tá subindo não meu deus que ai não não mas porque você subiu e eu não consegui então vai me joga lá sobe tá o vermelho quis jogar o azul o vermelho quis jogar o azul pai então vamos ver essa plaquinha da tia o azul e o vermelho o azul carrega o vermelho pelas escadas então você que tem que me levar eu não sei como eu vou te deixar então você me leva até lá no rosto pode ir por aí vai por aí ver se anda viu clique nos botões e volta tem tempo você tem que me levar ah morremos tá papai você me pega e joga lá tá que a o vermelho quis jogar ai ué meu deus quando a gente cai e morre junto né é que isso papai meu deus pronto vou te esperar e atir no boato aham nossa que deu uma ação né e o papai tem gente esquecendo de dar o like então vai então eu vou contar até três vocês que deixarem em um dois e três deixa o like aqui agora você me pega de novo tá me pega e volta vai rápido ah mas deu tempo a dói te joga calma ai agora agora o vermelho carrega o azul calma deixa eu jogar nesse buaco ativo pra ajudar a dói você quis me carregar pra onde vai papai vai indo ai pula olha pra fazer o clube carrega seu companheiro de equipe a azul em seguida solte para o clube ué como assim aqui ó vou te lançar pra lá não ué olha pra você fazer aquilo igual você fez comigo tá tá ah papai meu deus nossa nossa a gente pegou tudo meu deus caramba a gente já tava quase no final hahaha mas estamos aprendendo vai me leva tá nossa papai vou te levar ai pisa lá e volta tá bom vamos pisar e eu te eu levo você de novo precisa me lançar não nani é só pegar e vai tem tempo aqui que você me lança tá aqui eu te lanço vai papai me pega faz e olha não joga eu lá não tá faz o que e você o laque sim ué sobe a escada de novo não papai a escada olha viu não tinha água lá embaixo né não tinha escada meu deus carrega seu companheiro da equipe azul em seguida solte salte para a parte azul ué vai papai ae que legal meu deus do céu eu tenho um presente mas depois ah ganhei chamante eu ganhei um lema nossa eu sou bem ruim no parkour é papai você é bem ruim eu sou bom ah papai quase você caiu meu dedo não 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 segue a ai papai ah não meu dedo não segue a sou eu a coordenação vai papai aceitar me lança raiá vai ai faz um bairro assim rei é humm levei você pai vai pega de novo sim eu sou em quepe azul e você é vermelho hum hum não precisa me soltar ai não tá é só pisar e voltar comigo ué vai então me pega de novo me pega calma papai ai te lançar né não filho não precisa me lançar não ah vai rápido ah é muito difícil né hum hum eu queria ser vermelho vai vai lá de novo esses dois meninos vai me pega aqui ai papai porque você tá andando ai você vai lá pula e volta comigo não precisa me soltar não ué mas comi eu te solto agora volta agora volta viu não deu ah não deu não ah tá então entendi tem que jogar ali no rosa é vai me joga agora me pega de novo tá bem difícil é nossa essa parte ué mas gente não tá pulando não tá pulando como assim como assim vai os dois já apertaram o botão ué você é assim menino vai me pega ué porque você veio assim ué porque você veio assim eu virei o que ué tô normal ué é eu vou vou esperar o nosso negócio ainda tá valendo vai me lança agora me pega de novo vai 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 rápido vai rápido vai rápido ai o menino morreu vou te lançar a tia a de dentro pronto papai agora é você agora sou eu não morre não tá vou tentar se a gente morrer vai já vai de novo meu deus papai eu escuro se você cair apenas suba a escada e volte para subir é a gente já a gente já sabia a gente subir a escada vai papai você consegue não cai não meu deus ué quase ué ai papai nessa água é difícil né uhum ai se você vai cair não vai dar ai papai não cai papai ué 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 não cai não cai ae me lança ai dentro ei pronto vamos jogue seu companheiro de equipe na carta agora ele me pega agora você me lança ah não você tem que ir também é bem eita ó a Nani consegue ué meu senhor eu sou bem ganhamos ué tem quem sim ué ai ai tamo na parte 2 bora vamos pra parte 2 nossa as escadas pera deixa eu te jogar vai jogar aonde ah pega vai me pega é você ali vermelho é você pra mim não aparece me joga volta de novo lá porque eu vou apertar o amaleio não sai dele não tá agora aperta o rosa rosa amarelo amaleio rosa 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 vai sair da tia ah tá agora você me pega aqui tá posso cair nesse pacu nossa é bem difícil me joga ali dentro ah tá pronto agora é cada um vai pra um lado ai ué ué papai você que me pegou ué não corre não não vi vai aperta aquele preto e vamo corre corre não não tá bom pai vai pra lá corre você tinha que ter lido lá aquele negócio vai corre tá acabando o tempo ué vamos cair vamos cair pula 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 não pula não mas foi mais fácil ué ai ai deixa eu pegar um preto deixa eu pegar também eu vou pegar também vem vem outro diamante só diamante aham vamo ver a gente com esse ai faz é chegar na quinta né aham a gente vai chegar na quinta vamo ver pai vai tá parado por que deixa eu te pegar no colo lá ti deixa eu te pegar vem se tiver azul lá e eu tava e ah o primeiro foi muito difícil o primeiro foi muito difícil ah sério né tá mais difícil olha a dose ficou mais difícil ué como assim Ah, você vai para lá e eu vou para o esse Ué, morri? Pode encostar no azul não, né? Não, papai, você vai encostar Eu não posso encostar no azul não e você não pode encostar no vermelho Sim Eu apetei, vamos! Não, não! Ah, tijolo é você ali Ah Ué Joga, joga lá Ué Ah tá, você vai me ensinar E agora? Não tem negócio aí não? Não Pera, ah Eu abri o negócio Ah tá, tia Ah tá, agora já era Ah não Você vai ter esmagado Aham Pera Não adianta não Então eu vou morrer, tá? Deixa eu morrer Tá Meu Deus Aí, vamos de novo Tá Vai para um lado que eu vou para o outro Tá Vai papai, a gente consegue Vai papai Vai papai Vai papai Ai morri Morreu? Vai me joga Raiar Vai pisa no negócio Aê Aê Cursa em mim Aí o negócio Cuidado Eu vou soltar Ah tá, vamos passar nesse ladinho Ô papai Eu não te peguei não Por que você apareceu para mim aqui? Ué Ah tá, você me joga ali Né? Acho que é É vermelho É o vermelho, olha É você É você papai É você É você Eu sei Me solta Ai gente Esse boneco pegou sozinho, automático Nossa Abraão Eu não consigo Meu Deus Eu me desvi De novo Eu tô morrendo Foi eu agora Meu Deus Tá doido Foi? Tota Meu Deus O que é que tá acontecendo? Tá difícil Parece que gruda Pronto Cheguei Agora Tá bom Eu teria que morrer rápido Mas vai Não tem aqui Lança lá Vai Nossa Meu Deus Foi engraçado Vai Agora é você que me pega Papai Porque ali é vermelho Olha Vai É você que me pega Porque é você Meu Deus Me joga ali dentro Cuidado Vai Pisa ali Tá bom Vou pisar O que é que aconteceu? Ali Embaixo Não Ih O negócio Vai Eu vou te jogar lá Pisa ali No verde No verde No verde Me teletrans... Isso Agora bora Ah Não pode encostar no laser Cada um vai pular Não me leva Ai Ah filha Tem que ter me levado Ué me empurrou sozinha Vamos Ué que é isso Ué Meu Deus Ué Você que foi Pisar Uhum É só Toda hora Parece que gruda Meu Deus Consegui Vai papai Ah Meu é um pouquinho O negócio tá agudando Toda hora Tá maluco Aí foi Vai Agora eu corro aqui Já cheguei rápido Vai me pega Não é você que tem que me pegar Ganhou deitado Olha você lá Eu tô em pé Agora vamos É você que me pega Primeiro atravessar aqui Eu não sei porque é esse buraco né Uhum Me joga lá dentro Vai pisa no roxo Agora corre Ah Você que me levou Ah é Ah não Ai caramba Meu Deus Vai acabar Ah deixa o tempo acabar então Senão a gente vai Meu Deus Você foi ir sem eu Espera um pouquinho Eu fiquei sozinha lá Parece que te jogando lá embaixo Naquele amarelo lá Vai me pega Ah tá Vai de novo Vai me leva Aqui de novo Pisa lá no roxo Pisa ali Não foi não Agora vem Ué não foi 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 não Eu já tô com você aqui no colo já Vai pisa no verde lá Isso Agora bora Morrei O meu não tava ligado Ué O meu não tava Você que me ia pegar do eu Mas eu peguei Ué Ai Meu Deus Nossa esse bloco tá bugado Vai sim morrer Ai Agora vem Ai me pega Joga lá Ui Ai Não vai Não vai ser subido lá Tá difícil né Isso meu Deus Vai você me leva Vai Ui Ai Vai Me leva Vai Meu Deus Não precisa jogar Ai papai Vai acabar Meu Deus Tô tentando mirar lá Ah Ah viu Pai Então é você que me pega E coloca ali Tá Que isso meu Deus Não morre papai É a mesma coisa falar Morre Ai gente Foi você agora Não morre Ai brabo Foi Vai papai Me joga Não filha É você que tem que me jogar Porque é vermelho Olha papai Subindo Tchau Não precisa me jogar Não precisa jogar eu papai Só para se aparecer a ponte Só que essa ponte some Me leva Me leva aqui Rápido Por que Vai me leva Me pega É pega Eu jogo E me leva Ai não dá Não dá Não dá Como assim Então vamos encerrar Sim Então tá bom pessoal Foi isso aí que a gente conseguiu chegar Só um terceiro nível Mas tá bem difícil É Então tchau Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 pessoal Tchau 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 Tchau